Item 14, processo, artigo 8.5157.20.2011.18. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações para regulamentar o artigo 146 da resolução normativa 414 de 2010, estabelecendo os procedimentos para comprovação do atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão da tarifa social de energia elétrica. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. A Lei nº 12.212, de 2012, dispõe sobre a tarifa social de energia elétrica aplicável à subclasse residencial baixa renda, alterando os critérios para concessão do benefício, as faixas de consumo para aplicação dos descontos, dentre outras alterações e inovações. Para colocá-la em prática, estabeleceu-se a necessidade que a ANEL e o Ministério de Desenvolvimento Social de Combate à Fome compatibilizassem seus cadastros para identificar os potenciais e os atuais beneficiados da tarifa social. Os critérios para concessão do benefício foram regulamentados pela ANEL por meio da resolução normativa 407, de 2010, posteriormente incorporada pela Resolução 414, de 2010. A resolução normativa 431, de 2011, deu nova redação ao artigo 146 da Resolução 414, dispondo que o procedimento para comprovação do atendimento aos critérios de elegibilidade e concessão da tarifa social seria estabelecido em regulamento específico. Alterou ainda o artigo 223, dispondo que, até que o referido procedimento fosse regulamentado, a concessão do desconto deveria ser realizada com base nas informações prestadas pelos consumidores. O Decreto nº 7.583, de 2011, regulamentou a aplicação dos recursos da CDE para custeio dos descontos concedidos para aplicação da tarifa social. Em 24 de janeiro de 2012, foi editada a Resolução Normativa 472, por meio da qual se estabeleceu nova metodologia para apurar a diferença mensal de receita e o montante de recursos a ser repassado a cada distribuidora para custear essas diferenças no âmbito da aplicação da tarifa social. Em 29 de fevereiro de 2012, a SRC solicitou que as distribuidoras utilizassem, para concessão do benefício da tarifa social, o sistema de consulta ao cadastro único, disponibilizado em conjunto pelo MDS e pela Caixa Econômica Federal. Por meio da nota técnica 15, de 21 de junho de 2012, a SRC recomendou a abertura da audiência pública a fim de colher subsídios à proposta de procedimento para comprovação do atendimento aos critérios de elegibilidade e concessão da tarifa social. É o relatório. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796. Então, a mencionada Lei nº 2.212, de 2010, dispõe que, para o recebimento do benefício da tarifa social, os beneficiários devem satisfazer os seguintes critérios. Os moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal por pessoa igual a meio salário mínimo nacional, ou ter entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada de assistência social. Excepcionalmente, a Lei nº 2.212, de 2010, também inclui como beneficiária a família inscrita no Cadastro Único, com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia, cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requer o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem energia elétrica. A Resolução Normativa nº 414, embora tenha incorporado os critérios para concessão da tarifa social, disposto pela Lei nº 2.212, de 2010, prevê ainda, no artigo 146, a edição de um regulamento específico para definir a forma como a distribuidora deve comprovar que o interessado atende aos critérios de elegibilidade, principalmente os relacionados à renda. Nesse ponto, a proposta de norma estabelece a obrigatoriedade da distribuidora utilizar o sistema de consulta ao Cadastro Único disponibilizado pela Caixa Econômica e pelo MDS, quando dá solicitação do benefício da tarifa social. Ela estabelece ainda a obrigatoriedade da distribuidora acompanhar a concessão dos benefícios por meio de um sistema do tipo WebService, que está em desenvolvimento pela Caixa Econômica Federal e permitirá a consulta de blocos de informação. Com relação a homologações dos descontos concedidos, atualmente, as distribuidoras encaminham de forma resumida a ANEL mensalmente os dados do sistema de faturamento para validação da diferença mensal de receita. Estes dados sintetizam o número de unidades consumidoras, a energia faturada real, o valor da diferença mensal de receita por subclasse e por faixa de consumo. Como as informações recebidas não são individualizadas para análise e homologação do cálculo dos valores do DMR por consumidor, não é possível para a ANEL verificar se cada um deles atende aos critérios de elegibilidade para receber o benefício. Não é possível verificar se os descontos concedidos estão calculados de forma correta ou mesmo se existem duplicidade entre distribuidoras, o que somente é realizado quando dá fiscalização. Considerando o elevado volume de dados, cerca de 11 milhões de consumidores beneficiados, a ANEL está desenvolvendo um sistema computacional capaz de receber as informações individualizadas dos beneficiários e do faturamento das distribuidoras. Isso será útil para efetuar o cruzamento dessas informações com os dados do cadastro único e do benefício de prestação continuada e realizar a homologação da diferença DMR e do montante de subvenção a ser reembolsado. A proposta que está formatada na minuta de resolução e anexo estabelece a obrigatoriedade do encaminhamento de forma individualizada dos benefícios concedidos no mês de apuração, tendo como marco para o início do envio das informações do novo formato à competência de janeiro de 2013. A proposta prevê ainda que o encaminhamento deve ser realizado de forma conjunta com o envio das informações previstas na resolução normativa 472, sendo que o não atendimento ao que dispõe a resolução implicará na não homologação da DMR solicitada. Após o período de validação do novo sistema a ser informado pela ANEL às distribuidoras, a homologação passará a ser realizada exclusivamente pelo sistema SCS, cessando a obrigação do encaminhamento dos quadros constante do anexo 1 daquela resolução. Após o processamento das informações, a proposta prevê que a ANEL glosará da DMR os descontos indevidos, retornando às distribuidoras as inconsistências verificadas nos registros encaminhados. Passo ao dispositivo. Então, do exposto, considerando o que consta do processo, voto por instaurar a audiência pública mediante intercâmbio documental no período de 11 de outubro a 12 de novembro de 2012, a fim de colher subsídios à proposta que estabelece os procedimentos para comprovação do atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão da tarifa social de energia elétrica. Eu voto. Em discussão? Só fiquei no adubo aqui, que na verdade, eles já vão fazer a consulta no sistema da Caixa Econômica lá para verificar se o consumidor tem os critérios estabelecidos na legislação. A partir daí, então, ele coloca na sua base o consumidor. Ele vai mandar para o NEL, ele vai ter um sistema disponibilizado onde ele registra os consumidores e aí você vai ter uma checagem automática com o sistema da Caixa para saber se que os consumidores têm o quadrado é isso mesmo? Eu entendi, sim, que o sistema que nós vamos desenvolver, está em desenvolvimento, e vai permitir fazer esse mata-mata, essa conferência eletrônica, de sorte que ele vai apontar eventuais inconsistências para que seja devolvida a concessionária para ela resolver. Está certo. Ok, votação? Volto com o relator. Também volto com o relator. O editor decidiu por instalar audiência pública mediante a conta documental entre 11 de outubro e 12 de novembro. Se você já sabia a data de cor, que é igualzinha a outra lá. A fim de cor, ele subsiste a proposta que estabelece procedimentos para comprovação dos atendimentos que têm a elegibilidade à concessão da tarifa social de energia elétrica.